O que é que o céu é mais azul. Fala aí, Dê. Aqui o céu é mais azul, Caíque. Cola aí. Olha o bicho ouvindo na mão, olha. Vem, Caíque. Olha, temos outro cinegrafista aí. Está gravando aí para o canal dele. Juri e os moleques Zika aí, olha o canal dele. Está gravando o vídeo aí para o canal dele. Olha, rapaziada, o canal do Caio é mais um vídeo de relo. Mais um vídeo de relo aí. Filma o baba aí, olha. Nós não desiste nunca, porque nós é brasileiro. Entendeu? Um guerreiro não se foge da batalha. Caíque, rapaziada, vai fazer 18 anos aí, olha. Está na luta, está ligado? Está correndo atrás. E o pipa dele, bora, é essa pipinha aqui, olha. Ele pegou lá no festival lá. Falou que estava triste porque estava sem pipa. Aí ele pegou essa pipa aí. Agora nós estamos indo para o combate. Tem outro cameraman agora. E é isso aí, cara. O canal está evoluindo. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. A pipinha lá do... Da laje. Estamos esperando aí, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Estamos esperando. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Será, mano? Você preveu o futuro agora, né? Eu acho que vai ter, mano. Você tem que fazer? Você tem que fazer? Só que tem que fazer, ó. Vou mostrar para vocês, tipo assim, ó. Você tem que descer assim, fazer o pipa dele descer aqui embaixo. Aí o pipa dele vai perder o vento. Aí você vai pegar ele, mano. Entendeu? Porque se ele pegar você lá em cima, na altura da laje dele, mano. Ele vai passar em você que nem um furacão. Você não vai nem sentir a linha dele, mano. Ah, mas ele borde a língua. Ah, mas essa é a ideia, mano. Se você não bordei a língua, não dá força. E aqui o céu é mais azul. Olha aí, ó. Só vou filmar em 3D aqui. Eu não vou nem ver esse relo, Kaique. Confio em você, cara. Let's go under fire. Pega ele, Kaique. O louco, o louco. Não tá lá a linha, não. Mil grau, mil grau. Mil grau, mil grau. Pera aí, Kaique. Cadê o seu, Kaique? Cadê o dele? Nossa. Nossa senhora, deixa o like que a gente compartilha com seus amigos. Como a senhora sabe falar isso, velho? Deixa ele ver. Caramba, velho. Você viu, miserável? Esse aqui é o negativo, ó. É o negativo. Kaique, se você fosse o que ele tinha, você ia cortar, mano. Tipo, ó. Inimigo. Kaique, 77, chucador de free fire. Chucador de papel. Aqui, ó. Inimigo. Vai, Kaique. Deixa ele vir, Kaique. Deixa ele vir. Quando ele vir, cara, você descarrega. Quando ele vir, Kaique, você vai mostrar o sistema de conversão. Conversão de relo. Nossa, Kaique é arriscado assim, Kaique. É arriscado. Fica assim, Dê. Não, Kaique. Não é que não. Na verdade, Dê? É um X, pô. Vamos ver. Fogo. Olha ali. O cara está virando de fácil para ele cortar, mano. Dá no cabreção na testa. Sim, rapaz, vai. Kaique, dá na testa dele e se tomar, tomou, mano. Eu quero você, Kaique. Igual você está no festival. Esses relas peludos aí. Fora o chicotinho dele lá, ó. Tá maroto. Desenha o pipa. Olha lá. Manda a busca! Filma aquele retão ali. Manda a busca! Filma retão, Caetano. Tem que filmar. E olha a lonjura que o pipa dele tá, Dê. Hã? Olha aí. De onde que tá? Vai, Gaique. É agora. Não tem ponto de correr, não. Vai, Gaique. Por cima. Volta o cabreço. Aí, ó. Isso que eu tô te falando. Essa é a ideia. Ali o pipa dele perde completamente, fi. Entendeu a jogada? Se ele pegar você com ventão, Caetano, é faca, fi. Não vai ter nem como. Agora se você pegar ele sem vento, a chance de você cortar, pô. Eu tô sem vento também, mula. Ainda vai ver a qualidade da linha, pô. Qual dela? Tem vários. Ah, Caetano, você tá falando demais, mula. Tá com medo, pra mim. Que? Mas não posso falar, não. Nunca estou abrindo só, nunca, fi. Ali, aqui, esquerda. Direita, direita, bicicleta. Saiu. Verdade. Vai acabar o meu... Minha bateria aqui, nada, esse relo, mula. O cara não manda? Ah, o Caetano também já era ter cortado ele, mula. Vai, Caetano, vai acabar a bateria, tudo ou nada. Vai, Caetano, vai acabar a bateria, tudo ou nada. Ó, ó. Você vai acabar tomando ela pro chicote do cara, mula. Vai, Caetano, vai. Não, vai, vai. Chilena no nó ali, Kaique Continua, Kaique, continua Continua, Kaique, continua, continua Boa, Kaique Vai, Kaique, sobe Boa, Kaique, boa Boa, Kaique Descarrega, Kaique, descarrega Deixa trabalhar Deixa trabalhar, Kaique Kaique, deixa trabalhar, deixa trabalhar, Kaique Vai, Kaique, dá um trancão Vai, Kaique Vai, Kaique Puxa, burro Hello Pegue outro Mané Vai logo, meu vai cair, pega aí, entra aí Vai, vai logo Pega o outro lá no set, olha Vai, meu, meu, vai cair Vamos lá, rapaziada, dá um heli insano aí, hein Vai, burro Sem medo de perder Os caras vão pegar seu pipa, corre Corre, Kaique Corre Corre, Kaique Vai, vai logo Vai, vai logo Vai, vai logo E aí